Luan Santana deu uma indiretinha aí, bem devagarzinho, pro Gustavo Lima, rapaz. Gira a vinheta aí pra você ver o que ele falou. Outra, meu neto! Bom, eu sou o Mineiro Meito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, deixa o dedo no like aí, rapaz. Se inscreve no canal, vamos bater 250 mil inscritos no canal que mais cresce no Brasil. E segue a gente lá no Instagram. Não deu pra Juliana aparecer aqui porque acabou de sair essa notícia aí do Luan e a gente tem que manter vocês atualizados. Vocês sabem que o Luan Santana acabou de lançar o seu projeto Viva, o DVD Viva, que eu não vou dar spoilers aqui sobre o DVD porque a gente vai fazer o resenhando que vai sair segunda-feira aqui pra vocês. Então fica ligado, segunda-feira tem resenhando sobre esse DVD novo do Luan Santana. Bom, galera, vocês sabem que a Globo mudou o sistema de prêmio lá do prêmio Multishow, né? Com isso, o nome do Luan Santana acabou ficando de fora. Isso na época, na época não, né? Duas semanas, praticamente três semanas atrás, os fãs do Luan Santana ficaram muito bravos porque o nome do Luan não foi indicado e tudo mais. Só foi indicado naquele prêmio TVZ. Inclusive, fazer uma correção aqui, a gente tinha falado naquele vídeo que não existia esse prêmio. Mas já existia. Porém, ele não foi indicado pelos júris que escolheram os nomes e o Luan Santana acabou ficando de fora. Ontem, na coletiva de imprensa, o Luan Santana comentou sobre isso, né? As pessoas começaram a comparar ele com o Gustavo Lima, já que o Gustavo Lima tá em algumas categorias do prêmio e o Luan Santana também não está. Então eu vou colocar aqui o que o Luan falou, acabou dando uma indireta aí pro Gustavo, né? O comentário dele vem em relação a retirada do seu nome entre os indicados ao prêmio Multishow, que este ano criou uma academia para indicar os nomes dos artistas e não mais as indicações através de votos do público. Com isso, o Luan Santana, que ganhou o prêmio de melhor cantor do ano, quatro vezes, né? Ele ganhou nos anos de 2013, 2016, 2017 e 2018. Nesse ano, ele não entrou. Inclusive, ele estava comentando sobre uma palavra de Alconcur, né? Que ele acabou virando um Alconcur, porque é meio que, tipo, ele não precisa concorrer a nenhum tipo de concurso porque antes mesmo de ele entrar no concurso, ele já ganha, né? Antes estava acontecendo isso. Aí ele comentou sobre isso, ele falou Eu não sabia nem o que significava essa palavra. Depois que comecei a pesquisar, eu acho que concordo. Não vejo mais a necessidade desse lance de me provar através dos prêmios. É muito claro pra todo mundo que estes meus 12 anos de carreira foram brilhantes, incríveis. Eu tenho uma legião de fãs pelo Brasil inteiro. É o maior fã clube do Brasil. Sou o cara mais seguido nas redes sociais. Não tem mais o que ficar provando. Então, tipo, ele fala que ele é o cara mais seguido, que tem o maior fã clube. Isso é verdade, né? Isso é fato. Ele tem o maior fã clube do Brasil. Ele é o cara mais seguido. Depois ele comentou sobre o prêmio, né? Ele comentou assim Claro que fico triste por não participar. Mas pela festa. Pois é muito legal. Ele comenta sobre a festa do prêmio. Então, se ele ganhasse ou não é indiferente, né? Ele queria ir pra participar da festa que ele acha massa. Mas entendi o lado deles do prêmio Multishow. De mudarem o sistema. Porque se deixar para o público, os meus fãs levam tudo. Só mudando o sistema para dar chance de outro artista ganhar. Porque meus fãs não dão lado. Todo mundo acompanha. São muito ativos. Então ele acaba falando ali sobre comparando o fã clube dele com outros artistas. E é lógico que a comparação sempre vai ser com o Gustavo Lima. Porque o Gustavo Lima, no último ano, teve aquela disputa, né? Quem ia ser o melhor cantor e tudo mais. Aí o Luan Santana ganhou. O Gustavo ficou bravo. Rolou aquela indireta e tudo mais. E aí, turma? O que vocês acharam sobre a indireta aí do Luan Santana? Eu concordo com ele em partes. Que ele sim tem o maior fã clube do Brasil. Ele é o cara mais seguido. Eu acho que no momento do Luan Santana, eu acho que ele não precisa ficar provando mesmo. Para as pessoas. Ele precisa ficar ganhando prêmio. Já ganhou muito prêmio. Já fez muita história, né? É legal dar espaço para outras pessoas. E o Gustavão está puxando a fila aí, rapaz. E esse ano o Gustavo Lima vai ser indicado ao maior cantor do ano. Se não for. Se não for. Pode parar. Para o prêmio aí. Ano que vem não tem mais. Interdita tudo. Porque se o Gustavo Lima não for esse ano, não é verdade? Fecha o prêmio. Então é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o dedo de um like, rapaz. Comenta bastante. Se inscreve no canal. E tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Segunda-feira tem o resenhando do Projeto Vivo. DVD do Luan Santana. Beleza? Então, se você quer saber o que a gente achou sobre DVD, segunda-feira está aqui no canal. Tchau. Obrigado. Fum. Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho.